E ninguém vale o nome dela aqui perto de mim O vaqueiro com saudades não aguentou E logo eu me jurei te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração convarei Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaqueirada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Alô, peixão do fruto Que não é de sereno E ninguém vale o nome dela aqui perto de mim O vaqueiro com saudades não aguentou Logo eu que jurei te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Agora virei dependente Desse coração convarei Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaqueirada E ela não tá lá E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem A pior parte é essa, vaqueiro Quem passa três dias de uma vaqueira Quando eu chego em casa Não tem ninguém pra me abraçar É na pegada do vaqueiro Deu a grande desigual Esqueiro Meu parceiro Rodrigo Cede Do que ele estamos juntos pelo aqui